Música Apresado aluno, aluno, eu sou o professor doutor Reinaldo Knorick e irei trabalhar com vocês nesse curso de especialização em gestão integrada e mobilidade urbana, a disciplina desenvolvimento das cidades e o sistema de mobilidade urbana. Quando nós falamos em desenvolvimento de cidade ou mobilidade urbana, pensei muito em como preparar o material para que facilite os estudos de vocês. E aí criei, eu construí um pequeno e-book que dividi em duas partes. Na primeira parte, eu trabalhei com a urbanização e a cidade, concepções e aspectos históricos da construção da cidade. Como que a cidade surge na vida das pessoas ou as pessoas na vida da cidade? Toda essa dimensão natural e a dimensão social do que é a cidade. E a própria construção da cidade a partir do planejamento que chegamos hoje, então, onde nós vivemos, onde nós moramos, ter essa vida na cidade e problemas de mobilidade urbana. Na segunda parte, nós vamos trabalhar com toda a forma da lei da cidade, o estatuto da cidade, a ideia da mobilidade da cidade, o georreferenciamento na cidade, quem são os responsáveis para a construção, para o desenvolvimento da sua cidade, da minha cidade, enfim, de todas as cidades que nós vivemos, que nós estamos aqui. É interessante e é bom, quando nós estamos falando de entender o assunto, o tema do que é o desenvolvimento das cidades, o que é a mobilidade urbana na cidade, eu até convido os senhores a irem no Google e fazer uma busca, digitar lá, mobilidade urbana, vocês vão se surpreender, pois se eu colocar só num texto, numa busca simples de mulher urbana, vai aparecer lá mais de 25, 27 milhões e 200 mil resultados. Então, é muita informação, muita coisa sobre mobilidade urbana. Mas se eu quero algo mais específico de mobilidade urbana, e eu digito lá ponto pdf, eu vou encontrar temas e assuntos referentes à mobilidade urbana, que foram, vamos dizer, resultados ou produtos do que a ciência produziu nesse tema e assunto sobre o desenvolvimento das cidades e mobilidade urbana. Por exemplo, aqui, me surgiu aqui agora na tela, 6 milhões e 590 mil resultados sobre artigos científicos, sobre tese, dissertações, que trabalham justamente a ideia da mobilidade urbana. E se eu for além da ideia da mobilidade urbana, e eu quero assistir vídeos, por exemplo, eu posso digitar ali novamente vídeos, e eu encontrarei aqui, por exemplo, que surgiu aqui agora, 8.600 resultados em 20 segundos sobre mobilidade. E se eu digitar novamente aqui, mobilidade urbana, imagens ou vídeos aqui, apareciam mais de 94 mil vídeos que já foram produzidos sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, é interessante e é bom nós entendermos que a mobilidade urbana, o desenvolvimento da cidade, não se responde com simples palavras, com simples temas ou alguns instantes de fala. Na verdade, nós precisamos de muitas outras ciências para podermos explicar o que é a cidade, o que é a mobilidade urbana. Nós temos aí, na área do direito, que vai explicar todas as leis e formas do que a cidade foi construída, de que maneira que essa cidade, as normas e regras de ocupação dessa cidade. Nós podemos ir na sociologia e entender qual é a função social da cidade. Para que serve uma cidade? Nós poderemos ir dentro da área da geografia, a localização dessas cidades, as cidades beira-mar, as cidades interioranas, as cidades, as mega-cidades, as principais cidades, enfim, na terra, no Brasil, em várias localidades, em várias áreas. É importante entendermos que discutir o tema, o assunto, mobilidade urbana e desenvolvimento, necessitamos de muitas ciências, de muitos estudos, da integração de uma interdisciplinaridade dessas ciências para que possamos, então, dizer para que serve uma cidade? Como ela está organizada? Como que você, como cidadão, faz parte dessa cidade? E, principalmente, na cidade que você está vivendo, o que tem de bom ou de ruim na cidade? É bom lembrarmos, também, que a cidade foi construída ou ela foi desenvolvida na história da humanidade para que você, para que eu, para que todos nós aqui sejamos felizes nessa cidade, para que nós possamos ter um bom lugar para morar, que nós possamos ter um acesso rápido e seguro onde nós moramos, a distância do nosso trabalho seja fácil de chegar até lá. Encontramos muito isso nas cidades pequenas, nas cidades menores, e nas megacidades, a gente sabe de toda essa logística de transporte urbano, que depende muito do poder público, enfim, dessas outras ciências, das próprias políticas públicas, dos próprios pesquisadores ou urbanistas, das próprias tecnologias, da informação, hoje, da própria ideia de que é necessário fazer com que essa cidade seja, de fato, algo bom de se viver e que está nessa cidade que viva feliz ali. Quando nós estamos falando de cidade, nós precisamos saber de alguns conceitos, algumas ideias de que originaram o conceito. Afinal, qual é o conceito de uma cidade? Nós sabemos que hoje o nosso mundo, ele é um mundo urbano. Nos anos de 50, 60, 1950, 60, o Brasil tinha uma população, basicamente, rural, 60% e 40% urbano. Hoje, nós chegamos no Brasil, basicamente, em 2019, 2020, com uma população de 81% urbana, 19% rural. E existe uma tendência muito forte de que essa população chegue aí de 9% a 11% no rural e o restante no urbano. Então, o que fazer? O que fazer para melhorar a cidade? Quando nós falamos da cidade, do conceito, é bom eu entender que a cidade, antes de tudo, é um fato social. É o que nós vivemos na cidade do que nós entendemos a cidade. A cidade também é relativamente grande e várias denominações nós podemos dar para ela. Enfim, podemos dizer que a cidade é uma aglomeração. Mas é importante chegarmos, voltar na história da cidade. Aqui, por exemplo, esse livro do Moonford, a cidade na história. Ele relata aqui nesse livro toda a história da cidade, desde o período da Grécia Antiga, a medieval, moderna e a contemporânea. vai narrar aqui, por exemplo, nas cidades medievais, para vocês terem uma ideia, a ideia da calçada, de onde surge. Isso é Leonardo da Vinci, com Michelangelo, lá na cidade de Florença, na Itália, principalmente da Vinci, vai desenhar a tal da calçada para as pessoas lá na calçada. Por quê? Porque até aquele período, as cidades conhecidas como cidades muradas, ou cidades, desde a cidade-estado até a cidade murada, essas cidades, a prioridade de andar na rua era das pessoas. Com a própria evolução da carroça, do cavalo, foi basicamente tomando esse espaço das pessoas. E Da Vinci, então, vai e faz um desenho de 15 centímetros, com um metro, um metro e pouco ao lado dessa rua, inverte a própria forma da rua, para cair para os lados, porque os dejetos dos animais ficavam no centro ali da calçada, então, trazia muita doença, contaminação. Ele vai abaular, vamos dizer, essa estrada, tira para o lado esse chamado esgoto, hoje conhecido, faz a calçada, levanta 15 centímetros, as pessoas agora vão para a calçada e a mobilidade das carroças, os cavalos, naquele período, entra, então, para ocupar esse espaço. Hoje nós conhecemos aí, com o advento do automóvel, quem está ocupando esse espaço de fato. E isso, desrespeitando, às vezes, até próprias normas de trânsito que tanto tem aí para que se consiga, então, ter uma melhor mobilidade. Mas está aí, então, estudar a cidade, entender o conceito da cidade, e eu preciso entender essa cidade, a cidade na história, desde esses períodos antigos, arcaicos aí. Poderíamos até pegar uma Bíblia aqui e voltarmos lá na Bíblia e ver lá desde a história da cidade de Ur, como que essas pessoas viviam lá, até chegarmos aí a uma mega cidade. Então, a cidade na história. Poderíamos chegar aqui, então, também à própria ideia da história da cidade aqui, do Leonardo Benevolo. O que a gente vai entender aqui nessa cidade na história? Como que foram feitos os traçados das cidades? Então, nós temos aqui, desde chegar do Gito Antigo até chegarmos em cidades como Florença, Bolonha, Paris, as ideias dos traçados da cidade, dos desenhos das plantas. Na verdade, são vários desenhos de forma geométrica, se nós olharmos a cidade como um todo e que elas foram, então, se desenvolvendo e se desenvolveram para que hoje nós possamos discutir, então, a mobilidade urbana, o problema da vida de uma cidade, esse conceito dessa cidade e se ela foi feita mesmo, como eu já falei anteriormente, ali, um lugar bom para se viver e para que possamos ser felizes. Essa é a história da cidade, o conceito da cidade, muita teoria, muita ciência ainda que está sendo desenvolvida para que possamos, então, discutirmos esse tema, assunto aí da cidade e a mobilidade urbana. Contudo, os conceitos de cidade, o desenvolvimento de cidade, nós sabemos que a cidade, ela é uma concentração de pessoas, nós sabemos que a cidade é a própria ideia do espaço do comércio, dos postos da produção, nós sabemos que a cidade é o espaço social onde as pessoas vivem, convivem, enfim. Eu tenho aqui mais um conceito da geografia urbana, do Garnier, ele diz que a cidade nada mais é do que são projeções numa fracção de espaço das condições naturais, das heranças da história, do jogo das forças, do gênio criador dos arquitetos, dos constrangimentos, da administração, dos hábitos cotidianos de cada cidadão, de cada pessoa que vive na cidade, assim como as aspirações cientes e inconscientes, conscientes, cientes e inconscientes dos habitantes. Isso é a cidade, isso é o conceito de uma cidade, é da geografia, é do direito, é das ciências sociais, é de várias ciências, da interdisciplinaridade que eu preciso entender e buscar os conceitos de cidade. Isso vai além, muito além do que nós precisamos entender e buscar. Nós precisamos entender das normas e das leis, principalmente, vamos discutir em um próximo encontro sobre o estatuto da cidade, como que essa cidade no Brasil está sendo discutida ou está sendo organizada, está sendo urbanizada ou reurbanizada. Nós precisamos muito de logística, entender a logística de uma cidade e hoje de todo o sistema de georreferenciamento, como que uma cidade eu posso me localizar dentro dela, como que eu posso entender a cidade, como que eu posso encontrar vias rápidas, como que eu posso entender a cidade a partir do que foi construída, da sua história, do seu tempo de vida. Nós temos aqui, estamos até aqui dentro da biblioteca da Universidade da Unicentro aqui em Irati e temos aqui uma cidade de 111 anos. Como que foi construído esse mosaico das ruas dessa cidade, como que essa cidade conviveu ou convive a partir do seu espaço geográfico, do seu espaço físico, da geografia. Enfim, são conceitos que são construídos, que vão sendo levados em conta para que nós possamos hoje dizer que tipo de cidade que nós temos, que tipo de cidade que nós queremos, como que eu estou vivendo nessa cidade e como que é a mobilidade dessa cidade. Nós veremos logo em seguida aqui alguns conceitos então do que é essa mobilidade, o que que eu posso dizer, movimentar o que? Movimentar pessoas, movimentar cargas, produtos, informações, isso é mobilidade, qual que é a melhor mobilidade de uma cidade? Vamos ao encontro então de alguns conceitos sobre o que é essa mobilidade urbana. Bom, contudo então nós olhamos os conceitos do que é a cidade, que ela é a aglomeração de pessoas, que é a produção, que é a segurança, a história da cidade na linha do tempo aí, os períodos antigos até chegarmos aí o contemporâneo, hoje a nossa atualidade e dentro do que foi a construção dessa cidade nós então queremos algumas ideias, algumas definições, afinal, do que é a mobilidade urbana? Alguns autores vão falar que mobilidade urbana é o deslocamento de pessoas, deslocamento de bens, deslocamento de serviços, de produtos, enfim, é a maneira do qual uma atividade econômica ou social, ela, como está aglomerada na cidade, ela vai fazer com que nós buscamos, através de normas, leis, e de quem mora na própria cidade, uma melhor forma de se locomover ou mobilizar os seus produtos e serviços. isso serve para uma cidade no interior, uma região metropolitana como Curitiba, como São Paulo, Rio, Bahia, ou como nós podemos também falar de um território, de uma região, por exemplo, de Irati para Rebouças, Malé, de Irati aqui para Imbituva, para Palmeira, qual que é essa mobilidade que tem, a facilidade que nós temos de ir de uma cidade para outra ou nesse entendimento de mobilidade. A própria noção de mobilidade surgiu, então, para jogar em umas novas transformações sociais. Como que nós, nessa divisão do trabalho social, nós, nesse último século, isso veio ocorrendo e acontecendo. Sabemos muito bem, lá desde o tempo das carroças até chegarmos no automóvel e esses automóveis, então, estão se tomando muito desse espaço aí. Muitos conceitos, então, da própria mobilidade, de forma de prestar o uso de diversas formas para que possamos, então, escolher ou desenvolver a melhor forma disso. Nós temos também mobilidades de migração. Por exemplo, nós temos cidades chamadas de cidades pendulares. O que é uma cidade pendular? Se nós pegarmos ali a cidade de Fazenda Rio Grande, a maior parte das pessoas que moram na cidade da Fazenda Rio Grande trabalham no centro de Curitiba ou lá em Curitiba. O que acontece? Saem de manhã cedo, às vezes de madrugada, vi várias reportagens aí de televisão, até vi um dia, esses dias, eles filmando as pessoas dentro do ônibus, a dificuldade de entrar no ônibus, de se locomover até o seu trabalho. Então, saem de manhã, trabalham, almoçam lá e no final da tarde retornam para a sua cidade, ou cidade dormitório. Isso é uma ideia de uma cidade, a população pendular, não a cidade, a população pendular, ou seja, ela vai durante o dia, trabalha e à noite volta para dormir na sua residência. A mobilidade, como facilitar isso? Tem outras cidades que nós temos aí, dessas cidades dormitórias, São José dos Pinhais, São José em Santa Catarina, falei aqui da própria região. Então, isso, a própria mobilidade são formas, ideias de locomover pessoas, produtos. Posso citar Lisboa, se você for lá em Lisboa, tem a parte lá ainda dos bondes transportando pessoas de uma forma turística, tem os trens suburbanos. Se nós formos lá para a cidade de Amsterdã, na Holanda, por exemplo, é toda uma cidade que é chamada as micromobilidades. As pessoas se mobilizam na cidade pelas ciclovias, por bicicletas. Hoje nós temos um problema sério que apareceu com os patinetes em São Paulo, várias grandes cidades aí. Está causando muitos problemas no trânsito. Estão andando por cima das calçadas, não tem material de segurança, não usam capacetes, não tem uma regra fixa para isso, tanto que está se discutindo essa micromobilidade hoje, de que maneira que pode ser associada a mobilidade dentro da cidade. Nós temos várias outras ideias aí de mobilidade, mas uma da, vamos chamar assim, de uma hierarquia ou de uma forma de quem tem a sua vez de circular na cidade. E a Secretaria Nacional de Transportes e Mobilidade Urbana, a SINOB, ela fez uma lei de 2.587 de 2012, até referencio essa lei e um desenho que tem nesta lei aí no e-book, priorizando essas formas de mobilidade. Então, eles dizem o seguinte, quem que tem prioridade nessa hierarquia da mobilidade? Primeiro, os pedestres. Toda cidade tem que dar prioridade ao pedestre. Segundo, os ciclistas. Onde tem a faixa, as faixas, onde tem a própria ciclovia, é necessário, então, que se dê em segundo lugar para os ciclistas. Terceiro lugar, o transporte público. Como está bem organizado, tem cidades que têm metrô, tem cidades que têm, como Curitiba, tem a linha verde, então, tem aquelas linhas lá que estão mais ou menos o Jaime Lerner que pensou isso na cidade, então, fez aquelas vias priorizando o próprio transporte público. Em quarto lugar, o transporte de cargas, que a cidade, pela própria lei, hoje tem até locais de descarga, enfim, por diante. E, por último, o que nós mais gostamos de usar e temos que é o automóvel. Em quinto lugar, o automóvel, que tem nessa escala de hierarquia da mobilidade. Então, pedestre, ciclista, transporte público, transporte de cargas e o próprio automóvel, que não seria a prioridade dele hoje e, infelizmente, está invertida essa pirâmide, vamos chamar assim, dessas hierarquias. Com certeza, pessoal, nós queremos, nesse período de estudos aí, então, entendermos o que é a cidade, percebermos o que tem de prioridade na cidade, como se desenvolver como pessoas humanas de respeito, buscar, sobretudo, aí, uma ideia de melhorar essa cidade, seja pela norma, seja pelo convívio, seja pelas regras, seja na minha cidade, Canoinha, seja na cidade das pessoas aqui, Irati, seja você lá de Ponta Grossa, Laranjeira do Sul, Curitiba, São Paulo, enfim, todos esses lugares, a mobilidade urbana, ela é algo primordial para se arrumar. Nós temos algumas cidades no mundo que foi fácil arrumar, fácil, devido às tragédias da guerra. Se formos lá em Varsóvia, formos lá na Cracóvia, formos lá em cidades lá, a própria Paris, se nós formos algumas cidades da Itália, formos algumas cidades, enfim, na Ucrânia, são várias cidades aí que a guerra destruiu toda aquela organização natural da cidade, no seu trajeto, na sua forma, que ela for construir suas vias. Se vocês forem lá, hoje ela está toda praticamente uma ideia de uma cidade plana, ela está um traçado como as cidades que foram planejadas, que nós temos em Londrina, a própria Brasília, cidades planas que foram planejadas suas quadras, suas vias rápidas e está resolvido. Lá, com a tragédia da Segunda Guerra Mundial, foi tudo destruído aquilo e eles conseguiram reurbanizar. Então, se você for, por exemplo, na cidade de Varsóvia, na Polônia, só os entulhos de limpar a cidade e reurbanizar ela, o pessoal me falou lá que foi feita uma montanha de 150 metros de altura do lado do rio, depois eles aterraram tudo aquilo, fizeram um parque, mas foi fácil tirar os seus problemas, as suas, vamos chamar de seus gargalos na cidade e transformá-la, então, em uma cidade urbanizada. Nós não vamos fazer isso, não vai acontecer conosco. Nós precisamos, no bom convívio, na lei, na norma e na realidade que nós estamos aí de desenvolver a nossa cidade e se torná-la, então, uma cidade boa de se viver. Esse foi, então, esse primeiro encontro, nessa primeira aula. Gostaria, então, que nas próximas aulas que nós iremos trabalhar a logística, o estatuto da cidade, um pouco da logística, um pouco do traçado da cidade, na próxima aula para a gente entender melhor como que isso se construiu e como que isso pode ser, de repente, então, melhorado para que vivamos, então, numa cidade bonita e ordeira. Até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto